O PROCON vem realizando fiscalizações em agências bancárias do Piauí, verificando o funcionamento mínimo durante a greve. Só esta semana, 27 agências foram fiscalizadas e 6 autuadas com irregularidades. Nós temos trabalho já nesta semana nos bancos quanto a questão do cumprimento de 30% que é permitido. E a questão dos envelopes, que não estavam disponibilizando para os consumidores. E em certos bancos, nós encontramos a questão da prova de vida dos idosos, que não estava sendo feita. E verificando também a questão das cédulas nos caixas. No Piauí, segundo o sindicato local, há pelo menos 130 agências paralisadas, motivo que aumenta a reclamação devido a maioria dos clientes necessitar de auxílio durante a utilização no caixa eletrônico. Essa dona de casa utiliza com frequência o serviço de depósito e reclama que sempre faltam cédulas no equipamento e envelopes. Às vezes eu venho sacar dinheiro e só tenho cédula de R$ 2,00, de R$ 5,00, de R$ 10,00. Aí é muito pouco, assim, para a gente sacar, tem dificuldade, porque é alguns caixas que tem, outros não tem, entendeu? E outro também, a gente quer fazer um pagamento no banco, e o banco está de greve, e como é que faz? As reclamações podem ser encaminhadas pelo telefone 3221 5848. Em agências do interior do estado, a orientação é procurar as promotorias da justiça.